Olá, tudo bem? Se não está bem, vai ficar tudo bem. A mensagem de hoje está muito forte. Você não é inútil. Você não é inútil. Por que que esse é o tema da mensagem? Porque eu tenho recebido muitas pessoas nos nossos canais oficiais, nas nossas redes sociais, que estavam até hoje carregando essas crenças limitantes. E agora você vai entender tudo o que eu vou trazer a você com essa mensagem e depois uma grande oração que você é uma pessoa muito importante. Preste atenção. Eu não sei onde foi que você ouviu isso, mas em algum lugar você ouviu. Existem pessoas que eu tenho atendido nos eventos, nas reuniões, nas palestras que eu realizo e que ouviram desde criança dos pais, de um familiar, de alguém, até mesmo na escola. Você é um inútil e aquilo ficou dentro de você. Você não vai dar pra nada na vida. Existem pessoas que ouviram isso dos seus pais. Eu não queria que você nascesse. Você foi um acidente. Olha só o que existem pessoas que são capazes de falar para os seus filhos. Quem sabe você ouviu o seguinte. Você não vai dar pra nada na vida. Você é um estorvo. Você só me atrapalha. E aquilo ficou dentro de você. Está até hoje. Existem pessoas que não conseguiram superar essas palavras. Não conseguiram superar essas negativas. Tantas afrontas que você ouviu. Você foi ofendido. Você tinha dificuldades, às vezes, déficit de atenção na escola. E alguém, sei lá onde estava com a cabeça, disse para você que você era uma pessoa sem condição de entendimento. Te chamaram de burro. Te chamaram de burra. E aquilo ficou na sua cabeça. E você cresceu. Foi crescendo. E aquilo ficou dentro de você. Eu sou inútil. Eu sou burro. Eu sou burra. Eu não posso nada. Eu não tenho condições. Quem sou eu na vida? Eu nunca vou vencer. E aí o tempo foi passando. E você foi tendo outro tipo de problemas. Problemas na adolescência. De relacionamento. Aí, aquelas vozes que você ouviu lá na infância. Que você ouviu quando pequenino. Aquelas vozes que você ouviu lá atrás. Começaram a bombar na sua cabeça. E dizer para você. Você não pode. Você não consegue. Você não é ninguém. Você não é nada. Você nunca vai ser feliz. Lembra que a sua mãe falou que você não quer ser feliz. Aí você está com um namorado, com uma namorada. E aquilo está na sua cabeça. Ou, de repente, você se casou. E o casamento deu errado. Por vários motivos. Só que, vem de novo aquela mensagem. Está vendo? Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser nada na vida. Você não vai alcançar nada. Você nunca vai ter nada. Você não vai sair do lugar. E aquilo, novamente, ficou dentro de você. E, até hoje, aquilo é um fantasma que te assombra. E essas palavras te derrubaram uma vez. Te derrubaram duas vezes. Te derrubaram três vezes. Mas elas não podem continuar te derrubando. Pelo amor de Deus. É hora de agora. Nós vencermos isso. E você entender que você é uma pessoa muito importante. Que você é um ser humano especial. Que, igual a você, não há outro na Terra. E se um dia você ouviu de alguém. Olha, você não vai dar pra nada. Você não é nada. Você é um incompetente, um incapaz. Eu estou dizendo pra você. E vou trazer o versículo bíblico que afirma isso. Que você é um ser humano extraordinário. Que você é uma pessoa incrível. Que você é uma pessoa poderosa. Que você é mais importante do que imagina. Então, chegou a hora de você levantar a cabeça. Chegou a hora de você entender que você pode. Que você é capaz. Que você vai chegar mais longe do que você imagina. E que a sua vida, a partir de hoje, será transformada em todos os sentidos. Deus, nunca mais, nunca mais, você será assombrado por essas palavras negativas. Preste atenção. Você vai escrever aqui agora, antes de eu te trazer a promessa. E fazer a oração. Você vai escrever aqui. Eu sou especial. Por favor, escreva. Eu sou importante. Eu sou especial. Qual foi a última vez que você se considerou especial? Qual foi a última vez que você se considerou importante? Qual foi a última vez que você acreditou em você? Pelo amor de Deus. Chega de você ser assombrado pelo medo, pelo desânimo, pelo fracasso, pela derrota. Chega a partir dessa data. A partir desse momento de oração, de reflexão. Nunca mais você vai dizer para você mesmo que você não pode, que você não é capaz. Nunca mais você vai dizer que você não consegue. Que você é inútil. Tire esses pensamentos. Essas crenças limitantes da sua cabeça. Essas crenças limitadoras. Esses pensamentos de fracasso. Porque agora nós vamos escrever a nova fase da sua vida. Escreveram? Vocês colocaram aqui? Eu vou já lhe trazer a promessa. Mas antes, por favor. Se você não é inscrito ainda no nosso canal. Clica aqui. Está vendo a palavra inscrever-se? Inscreva-se. É gratuito. Você não vai pagar nada. Todo dia vai ter um conteúdo desse. Onde você vai ouvir uma mensagem. Uma oração antes de dormir. Começar o seu dia. Porque Deus vai guiar você. Deus vai te conduzir. Tenha essa rotina. Essa prática a partir de hoje. Isso vai te ajudar muito. Depois que você se inscreveu. Apertou ali. Aparece um sininho. Ativa o sininho. E depois a palavra todas. Porque todo novo vídeo que nós trouxemos aqui. Todo dia. Isso é diário. Tem um vídeo por dia novo. O YouTube vai te avisar. E você vai acompanhar ao vivo com a gente. Não deu para entrar no horário que o vídeo subiu. Você acompanha depois. Porque talvez você chegou mais tarde em casa. Aquele dia não deu. Não tem problema. Mas o que você não pode é deixar de ouvir a mensagem. Fazer a oração. Antes de você dormir. Para começar um dia incrível. Porque Deus estará com você. A mensagem diz assim. Isaías 43, 4. É muito forte isso. Visto que foste precioso aos meus olhos. Também fostes honrado. Eu te amei. Assim dei os homens por ti. E os povos pela tua alma. Visto que fostes precioso aos meus olhos. Também fostes honrado. Eu te amei. Você é precioso. Você é precioso. Isaías 43, 4. Jesus te ama. Você foi amado. Ele deu a vida dele na cruz por você. Pode todos ter te deixado. Virado as costas. Abandonado você. Jesus te ama. Jesus ama você. Jesus está com você. Jesus segura na sua mão. Jesus te fortalece. E a partir de hoje te dá força. Para você seguir a grande jornada da vida. E ser um vencedor. O Deus de Israel segura na sua mão. Fortalece você. E abençoa a sua vida a partir de agora. Eu vou repetir para a gente orar. Visto que foste precioso aos meus olhos. Também fostes honrado. Eu te amei. Você é especial, tá? Se disseram que você não pode, eu estou dizendo que você pode. Se disseram que você não é ninguém, eu estou dizendo que você é alguém muito especial. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Deus de Israel. A nossa voz se levanta agora. Depois dessa mensagem maravilhosa. E eu peço a ti que tire agora. De dentro da mente desta pessoa. Essa palavra negativa. Essa crença limitante que o dia entrou na cabeça dela. E disse que ela não podia. E disse que ela não era importante. E disse que ela era inútil. Que ela jamais conseguiria vencer. Que ela jamais seria feliz. E isso, meu Deus. Esses pensamentos atordoaram. E atormentaram esta pessoa por anos. Mas agora, meu Deus. Isso acaba. Isso se encerra agora. O Senhor toca agora a vida de cada uma dessas pessoas. E faz acabar, meu Deus. De maneira completa e definitiva. Todo o sofrimento da vida dela. Meu Deus, toca a vida deste homem. Toca a vida dessa mulher. Toca a vida desse senhor. Toca a vida desta senhora. Toca a vida de cada pessoa que agora ouve essa oração. Meu Deus, que a Tua Palavra venha transformá-la, restaurá-la, movê-la. Que esta pessoa encontre a força, meu Deus, para seguir a grande jornada da vida. Que essa pessoa, meu Deus, que esse coração que estava triste se encha de alegria. Que esse coração que estava se achando, meu Pai, impotente. Que essa pessoa que estava se achando, meu Pai, uma inútil. Agora, entenda que o Senhor a escolheu. Que o Senhor vai honrá-la. Venha honrar esta mulher, este homem. Venha honrar esta pessoa. Senhor, venha transformar a vida desta gente por completo. Essa pessoa agora encontra forças, meu Deus. Para escrever a maior e mais bela história da sua vida. A Tua paz brilha sobre ela, sobre o coração dela, sobre a vida dela. E a partir de agora, meu Deus, ela recebe forças para seguir uma vida nova. Para encontrar, meu Deus, um caminho de paz, de alegria e de felicidade. Ó Jesus, mova as Tuas mãos sobre esta gente. E faz cessar todas as lágrimas. Senhor, ela agora entende que ela é importante, que ela é especial, que ela é maravilhosa. Então, toque essa vida. Receba o toque das mãos de Deus. Receba o toque de Jesus. Ele restaura você, restaura a sua fé. Restaura as suas forças, sua energia. Ele levanta você para, a partir de agora, começar um novo caminho, um novo projeto. Ele faz de você uma vencedora, um vencedor. Receba saúde, paz, alegria e felicidade. Em todos os sentidos, Ele move as mãos dEle sobre você e te restaura por completo. Fazendo cessar as angústias. Ele levanta você para uma nova vida. Você começa a escrever hoje uma nova página. Receba paz, receba saúde, receba alegria. As crenças limitantes ficam para trás. As palavras de morte negativa somem. E você se enche de força, de energia. A presença de Deus está contigo. Para que você possa vencer todos os desafios que estão diante de ti. Eu te abençoo. Abençoo sua semana, sua casa, sua família, seus caminhos, seus projetos. E que a luz do nosso Deus esteja com você todos os dias. A partir de hoje, eu te abençoo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que crê, diga obrigado, Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Olha, respire fundo. Diga aí agora, eu sou especial. Eu sou amado por Deus. Você é amado por Ele. Você é uma pessoa incrível. Tá bom? Eu desejo tudo de bom para você e para a sua família. Antes de a gente acabar o vídeo, por favor, a mensagem. Se você gostou do vídeo, eu acredito que sim. Deixe o seu gostei, o seu joinha agora. Porque isso ajuda o canal a ser mais visto. Mais pessoas encontrarem uma mensagem de amor e de fé. E também compartilhe. Aperta aqui no compartilhar. Manda para o seu WhatsApp. Depois manda para o seu grupo de família, para os seus amigos. Para que todos tenham uma semana especial. Saúde, paz e prosperidade para vocês. Foi muito bom estar aqui. Deus abençoe. E lembre-se, você é especial.